Boas pessoal, Pedro Amorim Pereira, canal Mestre Bonsai, e a pergunta de hoje é Onde compro sementes de bonsai? E a resposta é, na realidade pode comprar sementes de árvores ou arbustos que um dia, com o devido treino, pode transformar em bonsai. Mas vamos por partes, não existem sementes de bonsai. Como eu disse, existem sim, é sementes de árvores ou arbustos que nós podemos treinar para virem a ser bonsai. Um outro detalhe, dificilmente a árvore ou arbusto se vai parecer com um bonsai se a deixarmos crescer livremente dentro de um vaso. A árvore do bonsai é um conjunto de técnicas, não o simples facto da planta estar dentro de um vaso. Ou seja, é preciso nós pudarmos os ramos, é preciso nós posicionarmos os ramos através de tração, quando nós puxamos, ou aramar um ramo e levá-lo para a posição que nós achamos que será mais eficaz para a planta, e ao mesmo tempo mais agradável esteticamente. Se deixarmos uma planta crescer livremente, geralmente o que vai acontecer é que crescem umas guias compridas, e a planta é um arbusto basicamente e não tem qualquer treino como bonsai. Sendo assim, não é um bonsai. Fazer bonsai é uma arte que todos podemos aprender e apreciar. Basta nós termos alguma fonte de ensino, ou alguma fonte de conhecimento, como é o caso aqui do nosso canal. Se gostou deste vídeo, partilhe com os amigos, familiares, e lembre-se, somos todos mestres bonsai. Abraço pessoal! Obrigado!